Música A vô Laurinda, o condição mora durante, né? Labela a atividade de rumã. Obrigado ao vô, né? Móis dependa de, baniuam feto, né? Besserviço, né? São assistentes, serviço malarão. Ato até, né? Conhece a história, né? E, de repente, preparou na reportagem, né? Tira, mas acompanha a motoc. Música 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 PEDA Música 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 a Malaya Rai atoconstruiu o Mané, mas também a Valorinda Simo Ossanidosos, subsídio do Aratus Rua, no cesta básica. Delegada Aldeia Lacei, se o governo da CIA, a total importância é uma vulnerável CIA em memória de sua condição grave. Amém? Quando a gente mora muito grave, a gente não vai estar do estado, mas tem que ser tão matado. A gente tem que ir para a Roma, a gente precisa fazer a gente para a Roma. Também precisa ir para a gente. Também não pode ser uma tarefa, mas não pode ser uma tarefa. Se a gente mora na costa, a gente mora em uma aldeia que não resiste, é uma vulnerável barata. A gente mora em uma aldeia que não resiste, significa que a gente é uma vulnerável barata. A gente mora em uma aldeia que não resiste, mas não pode ser uma tarefa, mas não pode ser uma tarefa, mas não pode ser uma tarefa, mas não pode ser uma tarefa. A gente mora em uma empresa, mas não pode ser uma tarefa, mas não deve ser uma tarefa. com a comunidade de beneficiários. Na ato estatuto, durante o ano, meu esforço com a carta do Ministério de Solidariedade Social no parceiro SIL, com o apoio da comunidade SIL Medina, precisamos de tudo. Os dados são permanentes. Os dados são permanentes, porque é uma coisa que mora a sua condição que é a favor do mundo. É uma condição mais atrativa. É uma condição mais atrativa. O governo tem alguma condição agora para ter ajuda. Mas, na altura, ele tem dados, ele voltando ao CIE, ele se submetendo ao Ministério de Solidariedade Social mas agora ele tem uma informação sobre ele também afetado para desastres de solidariedade do governo. Ele tem uma ajuda. Ele tem uma ajuda. Ele tem uma arma, ele tem pedido um para o Ministério de Solidariedade para ele tomar consideração. ele tem um. Ele tem um processo para alimento. Ele tem uma gestão de valor que é uma pessoa que ela tem desculpa. Ele tem um desculpa, ele tem um potencial que ele tem um desculpa. Oscritos são recosso, eles têm um desculpa. Ele tem um desculpa. Ele tem um desculpa. Ele tem um desculpa. Então, nós, através do nosso programa, nós recomendamos que o governo é importante fazer prioridade de que o MNB precisa de todos os governos. Também, nós conseguimos, claro, que nós precisamos de fundos para o nosso apoio. Então, sem a informação, eu recomendo o Ministério do Nervantes para tomar consideração sobre as pessoas que estão nos restos. MNB precisa ter atenção para o MNB. Enquanto o MNB e a aliação do Centro, a população não mora, não mora, não mora, não mora. Então, eu recomendo que o governo não governam o secretário de Estado. O que não é serviço, não é para o MNB. O MNB, o MNB, o MNB, o MNB. O que acontece? O MNB com a aliação do Centro, o MNB. O MNB, o MNB, o MNB. O MNB se atingirá e a aliança do MNB, o MNB. E a aliação do Citério do Centro, a aliação do Centro, a aliação do Citério do Citério do Centro. Mas não há gravação das criações. O que nós tivemos que aprender e tentar ser mais mortos porque nós não somos mais mortos. Nós moramos, morrendo, morrendo em barro para morrer. Eu morrendo em 19 mil habitantes. Nós morríamos em morrer. Móris, vulnerável, lá sai barreira, bem-meida. A tu continua a catuir a lorra Móris Nen. O decente Móris Nenio Furac ou lá é. E ela é do bem Timor-Leste e a Mabarac mas se continua o Móris sua condição vulnerável da lá Roma e da nem acontece. Tamba lá é esforço na vontade ou de buca Móris na lalou mudança bem o Móris Rássico. Tá? Dala Roma idane falha fusi ukuna insira iha raido beném. Ida nemak realidade Móris russi avô Lauríngia Duarte lhe hússi tu ação ne anessan lisa unida ma ita sira nebe se força no aksolokatak. Agradecen a fatima mormorix nebe ita retan. Tamba yamaluk balum nebe esforço hela mormorix nebe. No akarak mosente aksolok anessan emaseluk. Maibé la bele tambaterus se itaka hela sirenia ufuan. Condição nemos laos atufaje no ralo comprasaun russi ema idaba emaseluk. Udar ema ita rutu anessan. Tambane precisa lololima mamalo. Ode hakmán nahamorix betula hela yasira seluk e kabás. equipa cobertura si amén.